Salve, salve, massa atleticano de todo o planeta, começa agora mais um programa Tiago de Araújo com aquelas notícias curtinhas aí da sua quinta-feira, hein? Então já chega deixando aquele like, se inscrevendo, porque assim você faz o nosso canal crescer cada vez mais e a gente pode colocar cada vez conteúdo de mais qualidade aqui pra vocês, então a gente sempre agradece aí o apoio. Todo mundo deixando o like e se inscrevendo, vamos falar aí de Savinho, o Arsenal quer levar, será? E o Cebolinha estaria na mira? Vamos falar desses assuntos e mandando aquele alô, né, pra loja do Galo Savas, que é o nosso ponto de encontro com os produtos oficiais do Atlético e olha, entregamos pra qualquer lugar do país, é só mandar um WhatsApp, loja do Galo Savas, temos também aqui, sabor da carne, basta experimentar pra se apaixonar e a nossa nova loja gourmet tá ficando pronta, hein? Tá ficando pronta e vai ser ali na Silva Lobo, em BH, valeu aí? Vamos então falar desses assuntos, primeiro vamos começar com o Savinho, né? A notícia veio aí do portal UOL, né, do Bruno Andrade, Galo, Red Bull, Bragantino e Arsenal, de olho em Savinho. Então tá falando que o Red Bull e o Arsenal têm interesse na contratação do Savinho. A dupla passou a mexer os bastidores nos últimos dias na tentativa de avançar com a transferência da promessa do Galo. Sempre de olho em jovens talentos, o clube de Bragança Paulista, inclusive, já abriu as primeiras conversas, se mostrou disposto a pagar 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões, mas a princípio o valor foi considerado baixo. E aí, ó, o José Lopes, cansado, falou o seguinte, perguntei a uma fonte da diretoria aí sobre as possíveis propostas de Arsenal e Bragantino, pelo Savinho, a resposta foi, por 5 milhões de euros, Galo não abre nem o e-mail que enviarem pedindo informação, é. E aí, Tatiaia também deu essa notícia, olha, atacante Savinho, entra na pauta de Bragantino em Arsenal, Staff quer vê-lo em ação. Segundo o Claudio Rezende, Henrique André, jogador que completa 18 anos em abril, gente. É uma das principais revelações do Galo. Então, tá aí, ó, Savinho, sendo monitorado, grandes clubes, quero saber sua opinião. 5 milhões de euros você venderia, o Savinho? Vale a pena maturar um pouco mais o jogador para vender mais caro? Quero saber sua opinião, vai comentando aí. Mandando aquele salve também, gente, Marília Dirceu, a pastelaria. Agora não é só o melhor pastel de BH, ele também é de Nova Lima, porque abrimos uma nova loja, sabe onde? No Vila da Serra. Então, para você que está aí no Vila da Serra, já pode ter acesso aí ao melhor pastel de BH agora de Nova Lima, hein? E não é só pastel, não. Tem salgados para festa, tortas doces e salgadas. Então faça já a sua encomenda, pastelaria Marília Dirceu. E temos também aí o Gerência Net, pessoal. Gerência Net é a sua conta digital para negócios. Sensacional, porque aí você vai poder simplesmente ter novas ferramentas para o seu negócio em 2022. Então está aí, ó, o QR Code. Abra já a sua conta no Gerência Net, que você vai ter realmente um grande ano. E a conta digital para os empreendedores. Gerência Net. Vamos, então, agora falar do Cebolinha, né? Cebolinha, que estaria na Mila do Galo. É, a notícia foi dada aqui, vou até colocar aqui para vocês, teve no jornal UOL, né, que falou dessa notícia. Então, Cebolinha estaria na Mira aí do Galo. Olha só. Três clubes brasileiros de maior potencial de investimento atualmente, Flamengo, Palmeiras e Galo, vêm sondando o Benfica de Portugal sobre a possibilidade de contratar Everton. Cebolinha, segundo o jornal português A Bola, que noticia a informação, né? Hoje, que na verdade foi ontem, dia 19, os três clubes fizeram contatos informais pelo atacante a fim de saber as condições do jogador. Não houve, portanto, oferta concreta realizada pelos brasileiros. É, Everton Cebolinha, que é um craque, né? Está aí, ó. 18 milhões de euros. É, rapaz, ele tem contrato aí. Ele vai ter contrato até 2025 do Benfica, jogador aí com 25 anos. Cebolinha, que atua muito pelo lado esquerdo. Olha, imagina, Keno e Cebolinha ali, hein? Ia arrebentar, hein? Cebolinha, realmente é um nome extremamente contundente aí no mercado do futebol. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que ele agregaria? Você acha que seria um bom nome para trazer ali para o Galo? Então, vai comentando que eu quero te ouvir, né? Pessoal, mais tarde a gente vai estar aí com o nosso programa Debate Alvinheiro. Eu, Beto Guerra. Rap Show, todo mundo aí fazendo um programa muito bacana debatendo. Então, eu conto muito com vocês lá para a gente poder falar mais do Galão, porque semana que vem tem estreia do Mineiro, hein? Semana que vem, dia 26, a gente tem o Galo de volta. Como é bom ter o futebol de volta. E hoje, hoje foi comigo, hein? Tiago de Araújo. É isso aí, Tiago de Araújo, com aquele vídeo das rapidinhas nessa quinta-feira. Um salve aí, gente. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para você continuar curtindo o conteúdo aqui do canal. Então, não se esqueça. Deixe seu like, deixe sua inscrição, que isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer. Conto muito com vocês, hein? Então, deixa seu like, se inscreva no canal, porque mais tarde a gente volta. Valeu, pessoal. Um grande abraço.